Olá! Danilo Brito aqui! Você já ouviu falar em rivalidade entre instrumentistas? Um fã fala assim, olha, aquele cara é muito bom, ele é muito rápido Mas o fã do outro fala assim, ele tem uma técnica boa Mas o meu é que toca com mais sentimento, tem mais classe Ah, mas o repertório do outro é mais difícil O outro toca mais limpo, enfim Eu vou falar sobre rivalidade entre instrumentistas Direta e indiretamente Mas antes eu peço que você que está passando aqui Que está assistindo a este vídeo Você se inscreva aqui Que você dê o seu like O like é para cima, isso E que você deixe o seu comentário Ouviu? Participe aqui conosco deste canal que é dos amantes da música feita de coração Muito bem! Ah, e ative a notificação, hein? Vamos em frente A música brasileira é cheia de casos e causos E muitos viraram lendas que permeiam o imaginário popular Um caso muito famoso é rivalidade entre Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo Eu sempre ouvi isso Desde quando eu comecei, a época que eu comecei com 3, 4, 5 anos de idade Eu sempre ouvi falar que os dois não se davam, não se bicavam Eu não sabia porque Ficava curioso sobre esse negócio, né? Mas eu confesso que ficava imaginando uma parceria entre os dois Imaginava que ia ser uma coisa muito bonita, né? A criatividade, a genialidade dos dois, aquilo Enfim Eu, particularmente, não acredito que música seja concorrência Para mim é sempre para somar Mas há quem não pense assim Há quem prefira rivalidade mesmo Tem gente que vai assistir uma parceria de dois grandes instrumentistas Senta lá na plateia Só falta botar a pipoca E falar para o lado E é isso, vai torcer para quem? Claro Mas Jacó e Valdir tem uma história realmente intrigante O Jacó começou sua carreira como solista Pela gravadora continental em 1947 Com grande sucesso E foi para a RCA Victor Em 1949 A continental precisava de um substituto E aí? Contratou o Valdir Azevedo O Valdir Azevedo não tinha uma carreira como solista Ele fazia parte do regional do Dilermano Reis Aquele grande violonista Só que o Valdir gravou o primeiro disco E já foi logo um sucesso extraordinário Brasileirinho, o primeiro disco do Valdir em 1949 Quem sabe o que se passou na cabeça dos dirigentes da RCA Victor? Precisava responder aquilo E é engraçado quando você compara a discografia desses dois grandes instrumentistas Você começa a perceber algumas coincidências Algumas coincidências estranhas Por exemplo Em 1951 São lançados dois choros românticos PEDACINHO DO CÉU Por Valdir Azevedo Esse é o que eu acredito que você se lembre E, do outro lado Doce de coco De Jacó do Bandolim Ambos com muito sucesso Os dois choros estouraram O doce de coco é esse aqui 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 Pois é E aí você percebe em vários anos Um grava uma música de um determinado jeito Por exemplo, esses dois choros românticos Aí um grava uma valsa com uma influência flamenca E o outro responde praticamente em seguida Com uma valsa do mesmo tipo Sabe? Um choro rápido Engraçado que, por exemplo, em 1948 O Jacó grava salões imperiais O Valdir ainda não tinha começado a gravar Mas é uma valsa muito bonita De três partes E é... E aí, em 1950 O Valdir grava um choro rápido Com uma melodia muito parecida no comecinho Nos primeiros compassos É um choro chamado Cinco Malucos Lembra muito, né? Assim é o caso, por exemplo De Chiquita Que o Valdir grava em 1952 É uma valsa meio espanholada E Santa Morena Que o Jacó grava em 1954 Aliás Santa Morena já está aqui neste canal Eu vou deixar o link aqui para que você assista E Chiquita Eu vou colocar aqui no próximo vídeo Para que você possa acompanhar essa rivalidade direta Essa resposta direta Desses grandes compositores instrumentistas A Santa Morena que eu gravei Que está aqui É com Yamandu Costa E Chiquita Com um multi-instrumentista Grande mandolinista e compositor Milton Mori Aliás, dicas de passagem Eu gravei uma entrevista muito boa com o Milton Mori Que vou postar aqui em breve para vocês Fiquem atentos, hein? Bandolinistas Guitarristas Cavaquiistas Trombonistas Flautistas Birimbausistas Tudo Existe a rivalidade entre outros músicos também Por exemplo O garoto Com um baião muito bonito chamado Meu Coração E Valdir Azevedo Com um delicado Enfim Muitas são as histórias E muitas músicas também que estarão aqui neste canal Eu peço que você comente aqui Se você conhece Essas histórias Se você sabe alguma coisa desse tipo Que contribua Para que a gente saiba também E reforço aqui Deixe seu like Se inscreva Tá bem? E não se esqueça De assistir Santa Morena Que já foi postado aqui Que está linda, hein? Uma valsa lindíssima Minha flamenca espanholada Com solo bonito Improvisação no meio Uma beleza E depois Chiquita Para o próximo vídeo Tá bem? Um grande e forte abraço! Um grande e forte abraço